Esse é meu último dia de vida Porque tão importante, estava morto já faz dias Meu mundo tá vazio, ninguém quis me ajudar Minha mente tá cansada, não consigo mais pensar Pense e ninguém consegue te enxergar Tu grita por socorro, ninguém quer te escutar Cheguei no meu limite, faltou pra respirar Dessa vez a dona morte veio me buscar Oh dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar E pra você eu vou cantar e te fazer chorar Finalmente essa dor vai acabar Oh dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar E pra você eu vou cantar e te fazer chorar Finalmente essa dor vai acabar